Oiê fofuras e fofuras, tudo bom com vocês? Só vim avisar que essa você vai ser vocês agora em diante. Fofo demais! Então é isso, um bom vídeo e feliz Páscoa para todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não acredito, você está roubando o chocolate de novo? Ah, é que eu não fiquei satisfeita só com aqueles ovinhos de chocolate Eu vou contar para a criadora que você fica roubando o chocolate Ei, por que você vai contar para ela? Eu só queria pegar um pouquinho de chocolate